Alexandre Rodrigues, na arte de fazer amigos. Bom, você está nos assistindo hoje com muita satisfação e muita alegria que nós estamos hoje levando para vocês mais um assunto interessantíssimo aqui com o doutor Sheldon, que já é um convidado nosso de carteirinha, vamos dizer assim, é uma pessoa especial porque sempre está preocupado com você, telespectador. E hoje nós temos um assunto ao qual nós vamos abordar, que é osteoporose. Doutor Sheldon, é um prazer tê-lo no programa, para que o senhor possa, mais uma vez, levar ao nosso público mais informações na área da saúde. Queria agradecer mais uma vez, Alexandre, nós nessa tarde aqui maravilhosa, com o telespectador. E nós vamos falar hoje sobre um tema realmente muitíssimo importante, a osteoporose. E para que as pessoas já saibam, mais de 12 milhões de brasileiros são acometidos de osteoporose. E eis que, de todos esses brasileiros acometidos, é a causa principal em torno de 200 mil mortes por ano, de consequência da osteoporose. Mas a osteoporose não é uma doença nos ossos? É uma doença nos ossos, mas o problema, a consequência dela, quando você faz uma fratura óssea, aí é que vêm as complicações. E são as complicações que levam à morte essas pessoas. Tanto homens quanto mulheres. As mulheres mais atingidas nessa fase, muito mais frequente nas mulheres a osteoporose do que realmente nos homens. E a osteoporose, como que ela acontece? De onde que surge a osteoporose? Você veja, Alexandre, ela existe várias causas, a osteoporose. Alguma delas que nós podemos citar, sim, o consumo de bebidas alcoólicas, fumo, são fatores que tendem a agravar o processo de perda óssea. Aquele indivíduo próprio é hereditário. Tem alguns membros da família que já têm osteoporose, com certeza seus outros membros mais jovens da família são candidatos a ter. Pessoas que fazem uso de corticoterapia, uso de corticoide, também é um fator que pode levar a osteoporose. E, principalmente, nas mulheres, a menopausa. A menopausa ajuda a desencadear essa perda óssea muito mais intensamente do que, propriamente, um processo de envelhecimento normal no homem. Eu já ouvi falar, não sei se isso é real ou se é apenas uma... como é que se diz? As pessoas não acreditam, inventam história, que o refrigerante, não só o refrigerante, mas o gás, a gaseificação do refrigerante, provoca a osteoporose. É real isso ou...? Não, isso não é real. O que, na realidade, vai levar esse indivíduo a ter uma osteoporose, principalmente, é aquela baixa quantidade de cálcio que ele adquiriu durante a sua juventude. Então, para a gente evitar uma osteoporose, o que nós devemos fazer? Nós devemos consumir muito leite quando somos crianças e adolescentes. Ou seja, hoje, o que está acontecendo? O jovem está substituindo o leite por uma lata de refrigerante? Então, o problema não é o refrigerante, é a substituição. Isso mesmo, é a substituição. Então, esses indivíduos jovens, as crianças e os adolescentes, devem realmente consumir mais leite. Então, faça uso de vitamina, faça batida, ótimo, mas que consuma leite. E depois de adulto, não adianta mais? Aí já... A partir desse processo, na idade adulta, você deve manter o seu osso, mas você já não vai ter mais tanto ganho quanto na sua infância e na sua adolescência. Então, o ideal é de você fazer consumo, se veja bem, em torno de mil miligramas de cálcio por dia. O que representa mil miligramas de cálcio por dia no leite? Três copos de leite por dia. É leite puro. Até que idade? Até a sua adolescência. Na menina, começou a menstruar, e no menino, começou a aparecer as características sexuais, já entrou na fase da adolescência. Então, até essa fase, é a fase que você vai poder ganhar bastante osso. Passou dessa fase, é a fase que você vai ter que manter. Ou seja, então você vai ter que continuar consumindo leite. E a cartilagem de tubarão, que todo mundo fala, que uma época foi mania, todo mundo falava muito sobre a cartilagem de tubarão, que ajudava remédios milagrosos. Como é que é isso? Não, o que você deve, na realidade, consumir, para essas pessoas que têm indicação, é fazer uso de cálcio. Se for, se a pessoa tem contraindicação a fazer o consumo de leite, por exemplo, tem alguma intolerância ao leite, aí nós temos que dar cálcio para essas pessoas. Mas cálcio daí na forma de comprimidos. E sempre o cálcio deve estar associado ao uso da vitamina D. Porque muito se tomou no passado somente o cálcio, e não se tomava a vitamina D. Não servia para nada. O cálcio não era absorvido e não ia para o osso. E a vitamina D a gente absorve de que maneira? De uma forma muito simples, tomando sol. Sol? Sol. Se você tomar sol 20 minutos por dia, antes das 10 da manhã, ou após as 4 horas da tarde, e que a sua pele não esteja exposta, aliás, não esteja protegida com protetor solar. Porque se você passar o protetor solar e for tomar sol, para a vitamina D não vai adiantar. Por isso que você tem que tomar o sol antes das 10 ou depois das 4 horas da tarde, que ele não vai agredir a sua pele. Você pode fazer uso sem protetor solar. 20 minutos apenas. Gente, olha só. E a única forma de prevenir é essa. E depois que você pegou a osteoporose, você está aí com 40, 50 anos, e começou a sentir que está com problemas, começa a sentir dores. Enfim, a osteoporose começa a fazer parte mais forte na sua vida. Qual é o que deve se fazer? Bom, qual que é a forma, Alexandre, que nós fazemos hoje o diagnóstico? Nós fazemos, na realidade, o diagnóstico através de um exame chamado densitometria mineral óssea. É aí que nós conseguimos fazer o diagnóstico de osteoporose. Outros tipos de exame não têm comprovação que sirvam para se fazer diagnóstico. Eles podem fazer acompanhamento, mas não o diagnóstico de osteoporose. Pois bem, se nós temos uma mulher, no período da menopausa, que tem essa perda óssea, às vezes a gente entra somente com o cálcio e a vitamina D para ela. É suficiente para ajudar a manter. Mas se ela realmente tem um processo de osteoporose instalado, aí nós vamos precisar fazer uso de medicamentos associados ao cálcio e à vitamina D para ajudar a repor osso nessa mulher. O exercício físico ajuda? Extremamente importante que se faça associação. Então não adianta você... A musculatura, né? Além da musculatura, você tem que colocar esse osso sobre impacto. O que significa isso na atividade física? Não adianta você fazer exercícios de alongamento que não vai servir para formar osso. Deve ser exercício de impacto. Por isso que o caminhar na rua, no asfalto, no chão duro, faz bem para formar seu osso.